O controlador do tráfego aéreo precisa de algumas urbanidades específicas. Ele precisa ter uma boa visão espacial para a detecção de conflitos na área de atuação. Ele também precisa ter uma resposta rápida a alguns conflitos que existem para poder realizar a separação dos tráfegos. Cada aeronave lida com aproximadamente 100 a 150 vidas, ou seja, nós controlamos aproximadamente 10 tráfegos ao mesmo tempo. Então essa atenção que devemos ter é muito importante, pois não devemos colocar aeronaves em conflitos umas com as outras. Eu sou natural lá do Rio de Janeiro e eu moro próximo à base aérea de Santa Cruz. Então sempre vendo os aviões, passando lá em cima de casa, já fui despertando esse interesse. Tem o tio que já pertenceu à Força Aérea, primos meus também entraram na vida militar. E quando eu soube que mulher também poderia ser, foi me despertando mais ainda o interesse. É uma área que é 24 horas, não para, então nós trabalhamos por escala. Nós chegamos aqui, temos um brief operacional, recebemos um brief meteorológico, depois nós vamos para as posições, eles passam para a gente se tem algum auxílio e manutenção, se tem alguma aeronave com prioridade para pouso, passam todas as informações gerais para assim a gente estar disponível para assumir a posição de controle. Tem aeronaves que decolam de Brasília indo para o Rio, mas tem outras que estão decolando de São Paulo indo para Belém. Será que eles vão se encontrar? Aí entra o papel do controlador, prover a separação dessas aeronaves, desses voos, e também sequenciar eles para pouso, porque estão vindo para Brasília, mas tem 3, 4 aeronaves vindo, quem vai pousar primeiro? Entra o papel do controlador de voo, definir a sequência, quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando eu estou no aeroporto e for pegar um voo, eu penso que o meu colega está lá, vai cuidar de mim. Isso me gratifica porque eu faço parte dessa equipe. Quando eu vejo um familiar chegando, abraçando, eu falo, ah, abraçou, viu seu companheiro? Porque alguém ajudou, alguém estava lá cuidando para esse momento chegar.